E agora já ficou quase tudo pronto a mesa e a porta da fornalha A porta do cinzeiro, a cinza cai aí e também é uma entrada de ar que empurra a fumaça para sair para a chaminé, se você conseguir abrir Um registro de controle da fumaça Vou colocar alguma coisa A lenha Primeira queima do forno Aqui também tem um registro de fumaça do forno, se eu quiser usar só o forno Lateral Na chaminé, está faltando a tampa E eu fiz um deck e essa pérdula Fechei aquele lado ali para ficar igual Aquele lado aqui não tinha nada, aqui é onde sai para a rua E cobri aqui e fiz um depósito ali Falta pintar, falta pintar o chão também E aí E aí E aí E aí E aí Então... Agora só falta a comida Ah, eu fiz uma tampa, eu inventei uma tampa aqui Que eu conecto com o forno e o fogão a lenha Pra aproveitar o calor de lá Tem um buraco ali, ó Que eu posso tapar Agora eu só preciso de receita